Então você upando o VIP, você consegue alguns privilégios aqui, eu já tô no VIP 3, ó, comparando 2 e 3, ó, eu tinha isso aqui, agora eu tenho tudo isso aqui, por exemplo, melhora 3%, né, o recebimento, né, o farm de recursos e outras coisas aqui mais, né, então, cara, ó, agora em 27 minutos, eu tenho, eu consigo acelerar a partir de 9 minutos, tanto pesquisa, tanto construção, né, então, nossa, ajuda muito isso aqui, é muito bom. O que mais que é o pai, oi, 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 comida? Nossa, eu tô evoluindo bem, deu quantas horas de gameplay, deu 49 minutos de gameplay. Deixa eu acelerar aqui, acho que uns 3 desses aqui, de 1 minuto, essa mais 20 segundos já consigo finalizar a construção. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aí free, yeah, eu vou upar esse aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar pra atacar esse aqui, acho que dá, vamos atacar, scout, ó, ele tem arqueiro, acho que dá com minhas tropas, eu vou na raça, ataque. Acho que dá. Aê, já destruímos a muralha. Ó, minha muralha ainda tá 100%. Que maravilha. Ó, minha muralha. Ó, minha muralha ainda tá 100%. Você ganhou o encontro. Sim, aí destravou outras coisas né, que eu já vou mostrar para vocês. Uma nova descobrição. Pronto, eu ganhei os 200 de gemas. Deixa eu pegar aqui os... Ah, eu pei mais um level do comandante. Ahn, tá. Deixa eu curar aqui minhas tropas. Espera finalizar aqui a... Cadê? Construction. Tá, já vejo isso aí. Deixa eu fazer aqui a distribuição de pontos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Destrava esse aqui. Peguei esse aqui. Mais um. Nossa, não dá? Bom, acabou. Beleza. Ahn, tá bom. Já fiz isso aqui. Deixa eu acelerar aqui. Eu tenho de... Três minutos. Dois. Um. Eu vou esperar uns 30 segundos e eu vou fazer... Aqui as construções, tá? Esse aqui é um outro side quest que se você fazer você ganha essa heroína. Tá? Mas quando eu joguei pela primeira vez eu não consegui pegar ela. Mas... Eu acho que talvez com vocês eu vou fazer aqui a missão. Challenge. Tá. Nenhum dos heróis podem morrer. Então deixa eu fazer aqui a missão. Tá. É. 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 Que por que tem a missão? Aí depois eu vou soltar o especial desse, vou pegar aqui no boss, vou pegar nesse aqui, vou pegar nesse aqui, todo mundo, e depois nesse aqui. Vou guardar todo esse especial para o final, pronto, agora sim, espera ele chegar perto, depois vou soltar o especial, vou soltar esse aqui, vou soltar esse aqui, vou soltar esse aqui e esse aqui. Ae, pera um pouco, deixa eu soltar, para pegar o máximo de inimigo, ae, eu vou soltar esse aqui nesse cara, vou pegar, cadê o último não dá, vou pegar nesse cara então. Opa, você focou nele, eu vou ter que ficar nele, e outro, ah, também eu vou ter que ficar nele, só tem ele, ó, beleza. Beleza, aí ganhamos um medalhão aqui da bruxa, desse boneco aqui, Witch Doll. Aí você faz todos esses aqui, aí você consegue ganhar, mas é bem difícil, mas se você tem vários vídeos no YouTube, que mostram passo a passo, né, então se você ver os vídeos no YouTube, você também consegue, tá. Ah, já finalizei aqui mais uma construção, o que mais que vai fazer? Ah, vou fazer aqui, vou fazer aqui o... O manor, casarão, que ele vai estar produzindo ouro. Então, é interessante você fazer isso aqui. Eu vou para ele, ao máximo. 8 minutos. E mais um. 17 minutos. Deixa eu pegar aqui os... Aê! Esse bobe já vou para o herói assim já. Mais um level. Falta quanto? Nossa, um pouquinho, 6 mil. O que mais que eu ia fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. E aí? Eu finalizei. Olha, a pesquisa também consegui concluir. O que mais que eu vou fazer? Olha! Vale a pena você fazer mais uma enfermaria. Vou fazer Uma barra Que eles chamam de casebre Não sei Você só faz dois desses E não precisa fazer mais do que isso Tá, então fica ligado Porque chega uma hora que Você não vai precisar fazer tanta Tanta tropa Porque você fazendo muita tropa Ele vai consumir muito arroz Trigo, né Então tenta fazer somente O quanto E quanto de tropas eu devo fazer Você faz tropa O tanto que a sua enfermaria Ou hospital aguenta Que é 4.500 de tropa Ou quanto você consegue Guardar aqui dentro, no abrigo Aqui eu consigo guardar No máximo 20 mil de tropas E quanto eu tenho de tropa Eu só tenho, deixa eu clicar aqui Aqui aparece Eu só tenho mil e mil e duzentos e quarenta e quatro Entendeu Então você pode fazer até o máximo No começo, né Depois Quando você tiver ali Level castelo 20 Você pode fazer tropa à vontade Mas antes disso Eu acho que vale a pena Você fazer tropa Somente o quanto você consegue Proteger eles Dentro do abrigo Que é 20 mil E outra também Que Que eu ia comentar Ó Você também tem que ver o arroz Ó Eu tô Minha produção é 2.717 Mas minhas tropas Estão consumindo 1.200 Mas O normal Nunca essa matemática Vai dar certo Então você sempre vai ter mais tropa Consumindo por menos arroz Mas fica ligado também Que Faltando arroz Você Você tá Zerado de arroz As tropas Eles não vão morrer Tá Então fica tranquilo Referente a isso Não fica muito Donhado em Fazer arroz Assim Sempre vai estar no negativo Não tem jeito Tá Deixa eu colocar aqui Mais uma pesquisa Ó Deixa eu focar aqui no monstro Né Energy recovery Ó 52 minutos Deixa eu ver se dá pra forjar Algum item Pra você Forjar um item Primeiro Eu recomendo você Forjar itens Que Possa Acelerar Tanto Construção E pesquisa Né Então no começo Você tem que fazer isso Só depois você Forja itens de ataque Tá Então primeira coisa Você coloca aqui O filter E você coloca Construction speed Ou research speed Né Mas primeiro Vou colocar construction Construction de construção Aí vou colocar o anel O que que você tem que fazer Aqui tem um anel Que é o sentinels Cercle Né Você forja Você vê qual item Que ele precisa E ainda não tem Então no começo Assim esquece Até você chegar no level 12 E ter matado bastante monstro Que você consegue ter Itens o suficiente Eficiente para poder forjar Uma arma Um anel Alguma coisa assim Até antes do level 12 Você nem pense em forjar Que não vai ajudar Muita coisa Né Do castelo 12 Tá O que mais que eu ia fazer Ah deixa eu fazer aqui A campanha Né Do herói Deixa a storm rage on Aí no comecinho É legal você fazer Essas missões Mas depois Começa a encher o saco Então você já pode Pular toda essa animação E Isso só vai aparecer Depois quando você Comece a fazer As missões elite Que eu já vou mostrar Para vocês Tá Eu não vou gastar Vou usar para O terceiro Pronto Eles chegaram perto Aí eu vou pegar Esses aqui Todos eles Aí eu vou congelar Vou congelar Quatro aqui De uma vez Vou pegar No No boss Aqui tem Tem mais sangue Cadê Cadê Esse aqui É vou usar Esse aqui Especial Só pra Só pra Gastar Level up Oh Free Beleza Deixa eu voltar aqui Pra construção Aí O que mais Você só faz Dois barraques Enfermaria É bom você fazer Mais um aqui Ó Até pra level 25 Quanto de 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 estrutura Eu devo fazer Você faz No máximo Cinco Enfermaria Quando você destrava Tudo isso aqui Tá Dois barraques Que são Esses Esses aqui E o resto Você só faz De casarão Que esse aqui Manor Tá Enfermaria Casabre Casarão Então Cinco Enfermaria Dois Casabre E o resto Tudo em Casarão Tá Essa é a quantidade Ideal Por que Fazer mais Casarão Porque Quanto mais Casarão Você faz E você vai Upando Aí clica aqui No i Você recebe Training Speed De treinamento De tropa Que ó Ele vai subindo Entendeu E se você atinge Level 25 Você ganha Mais 2% De Ataque Do exército Então São vários Bônus Que você consegue Ganhar Então Foca bastante No casarão Que é o Manor Que é esse aqui E fora Que ele Produz ouro Pra você Então Isso vai Ajudar Bastante Deixa eu Colocar Aqui O item Aqui Deixa eu Pular Aqui Vou Acelerar Um de Dois Minutos Mas vinte Segundos Já vai Pular Opa Beleza Alguém Do plano Ajudou Aí o resto Eu vou fazer De casarão Conforme mais estrutura Você faz E você vai Upando Mais dinheiro Você consegue Juntar Por exemplo Aqui O meu máximo É Trinta e quatro mil De ouro Que eu consigo Acumular Que aqui É o limite Aí eu vou Upar Era Trinta e quatro Mil e duzentos Agora eu já consigo Armazenar Trinta e cinco Mil e oitocentos Entendeu Era Trinta e cinco Mil e oitocentos Agora eu consigo Armazenar Trinta e oito Mil e duzentos Aí de novo Trinta e oito Mil e duzentos Vai para Quarenta e um Mil e quatrocentos E fora que também O quanto de recurso Ele produz Por hora Quinze e nove Então São algumas coisas Assim que Vale a pena Você Fazer Então assim Você fazendo Todas essas dicas Que eu estou fazendo Aqui com vocês Ao vivo Você vai evoluir Esse jogo Assim Bem rápido Você não vai perder Todo o tempo Que eu Gastei Na minha conta Principal E todos Esses Essas dicas É um consolidado Assim De vários Canais De Youtube Que eu assisti Eu assisti Muitos vídeos No Youtube Para Para ter Assim Para ter Uma evolução Bem mais rápida Eu deixo O pati O que mais Eu vou Opa Esse aqui A 33 minutos Não Pera um pouco Não Precisa Deixar Todos Full Tá Deixou Focar Nesse Ah não Eu tenho que fazer O forge Nesse aqui Para poder Upar o meu Castelo Então vamos Focar Nesse aqui Deixei Ele fazendo Vou pegar Aqui Os Ainda não Dá para O herói Ainda não Dá 12 mil Então O que mais Que eu ia Fazer Pesquisa Pesquisa Tem alguma Coisa 38 minutos Acho Que eu vou Dar uma Incrementada Em pesquisa Pesquisa Um de 15 minutos Vai dar 18 Vai dar 10 minutos 15 minutos De 10 Minutos Aê Já tive Aqui Mais um Eu vou Focar Nesse aqui Ah Preciso De ouro Espera um pouco Deixa eu Pegar minhas Tropas E Farma Ouro Enquanto isso Eu vou Focar em Economia Harvest 39 minutos Eu ganho Aqui Alguns Bônus De Evento Deixa eu Ir aqui No mapa Eu vou Formar Ouro Ouro Já mataram Dragão Sério Eu vou Focar Nesse Aqui Acho que Agora Eu consigo Tirar Um pouco Mais Vocês Lembram Que da Primeira Vez Eu tirei 0,02% Agora Deve Sobreviver Não deve morrer Assim De Primeira Vamos Ver Quanto Ele Tá Tirando Se bem Que era O dragão Da Primeira Vez Os Caras Tudo Fraquinhos Leve 9 Leve 11 Tudo Iniciante Ae Ó Já Tirei 0,12 Primeira Vez Era 0,02% 0 É 0,02% Deixa eu Ver Aqui Aparece Ó Primeira Vez Eu tirei Quantos Porcento 0,02% Né Agora Eu tô Tirando 0,12 Já é Uma Evolução Né Ah Eu queria Ver Ó Vamos Ver A batalha Como é Que é Como é Que foi Não deve Ter morrido Na primeira Né Eu Não Eu Não Eu Não Eu 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 Não Eu 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 Tendo Eu 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 Pensei que pelo menos eles sobreviveram os 40 segundos né Mas Ah Mas já evoluiu bastante ó Eu 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 10 por cento não é que eu evolui um 60 por cento porque era 0,02 eu matei 0,10 não é uns 6 vezes é melhor uns 5 ou 6 vezes estou ruim de cálculo vamos colocar aqui os itens tá deixa eu fazer o seguinte ah deixa eu fazer mais tropa tropa eu vou fazer mais esse aqui cavalaria olha o dinheiro entrando aqui já dá para mostrar alguma coisa já dá para fazer o embassy embaixada aí para que serve o embassy já já vou falar já dá para você proteger as suas tropas na sua base então vamos supor que você tem escudo e você está sofrendo ataque e pessoal da sua guilda quer proteger as tropas dele então eles mandam para a sua base então para isso acho que você precisa ter o embassy que é a embaixada tá eu acho que é isso né eu acho eu não estou lembrado é porque eu não uso essas construções direto vamos voltar aqui para o modo campanha eu vou terminar isso aqui eu vou terminar isso aqui eu não vou gastar especial vou gastar da primadona porque tirou muito beleza beleza eles chegaram mais perto vou soltar esse especial vou soltar esse aqui eu vou soltar espera um pouco esse aqui ae 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 é o e e e e ae e e e e e e Opa, 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 eu vou soltar nesse maldito aqui, vou pegar os três aqui, yeah! Opa, opa, deixa eu soltar esse aqui, eu vou congelar esse safado, eu vou pegar os dois aqui, aí vou usar o Primadona. Aê, deixa eu usar esse especial, dá pra pegar todos esses aqui, opa, deixa eu pegar esse aqui, esse safado aqui. Aê, matamos, ô meu, ferrou, ferrou, ferrou. Toma, aê, que beleza! Aê, ele ganhou! Você pode agora contratar novos heróis. Hum, eu posso contratar novos heróis, eu vou contratar, sim. Esse herói também é bom, deixa eu colocar os itens pra ele. Ele é bom porque ele, o especial dele ataca todos de uma só vez. Opa, que arranha do gelo. Bem-vindo ao meu Wanderland. Ranking. Yeah! Ai, que mais que eu vou fazer? Opa, já ganhamos ouro aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou farmar mais ouro aqui, deixa eu pegar minhas tropas. Vou fazer eles farmarem mais ouro. Preciso de ouro. Pra você evoluir sua pesquisa, você precisa de ouro. Muito ouro, bastante ouro. Herói promovido, beleza. Será que já vai ocupar o herói? Não, não deu. Falta quanto? Ah, falta uns 10 mil. Esse aqui, workshop. Falta dois minutinhos. Um, dois. Só espera mais cinco segundos. Ae! Que beleza. Vou focar agora nessa muralha. Esse aqui eu tenho que upar, de qualquer jeito, pra você poder prosseguir. Mas, é só você não evoluir pesquisa de muralha. Que é esse aqui de defesa, tá? Então, eu não recomendo você focar nesses aqui, tá? Acho que eu vou acelerar, acelerar esse aqui. Cadê? Um de dez minutos. Um de quinze minutos. Um de três minutos. Um de um minuto. Um de um minuto. É só esperar mais 30 segundos. Vamos atacar o... Vamos atacar o... Vamos atacar esse... Esse monstro aqui. O que é isso é uma fantasia? O que é isso? E aí, level up. Vamos ver o quanto eu tirei dessa vez. Eu tirei 0,3%. Mas com certeza deve ter morrido todos. Isso eu não duvido muito. Um item. Um item muito mais terrifício do que... Um de 3 minutos. Um de 1. Ah, vou usar. Pronto. Pronto. Não dá pra upar? Vai precisar de enfermaria. Droga. Enfermaria nível 6. Deve ser uns 20 minutos. 26 minutos. Eu vou acelerar. Quero... Quero acelerar. Vou pegar o de 15 minutos. Oh, oh, oh. Agora sim. Deixa eu upar isso aqui. Quantos minutos? 27 minutos. Vou acelerar. Vou pegar o de 15 minutos. Ae. Eu vou esperar uns 20 e poucos segundos. Aí já vou upar. Deixa eu pegar aqui as pontuação. O que é isso aqui? Deixa eu ver. Scout. Ó, já preciso de um pouco mais de tropa. Eu vou precisar de talvez mil de cada tropa pra poder... Conseguir. Então, por enquanto, eu não vou atacar isso aqui, não. Sai. 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 Sai, caramba. Ó, você também tem que ficar ligado. Aqui... Agora... Você vai ter que começar a analisar esses negócios. Por exemplo, ele tem mais... Como é que fala? Mais cavalaria e arqueiro. Então, se ele tem mais cavalaria e arqueiro, como é que você tem que fazer a sua tropa? Deixa eu mostrar aqui. Você tem esse ícone aqui. Cavalaria e arqueiro, né? Então, quem é que bate no cavalaria? É o arqueiro. E quem é que bate no arqueiro? É a infantaria. Então, quais as tropas que você tem que fazer? Você tem que fazer arqueiro e infantaria. Pra você poder bater aquela base. Então, você tem que usar isso pra ataque de guerra. Tanto pra Ninho, né? Que esse Dark Nest. Que eu também já vou mostrar pra vocês. Tem os Dark Nest aqui. Cadê? É, Dark Nest. Esse aqui. Que eles chamam de Ninho. É um Ninho de... Ah, não dá. Com vários heróis, né? Você faz o Scout, né? Que você checa, né? O que que tem aqui dentro. Então, ele vai mostrar quanto de tropas eles têm. Aí você vai montando o kit de ataque de acordo com a tropa que ele tem, entendeu? Então, você tem que começar já analisar esses detalhes. Mas isso você faz a partir do Castelo 10. Porque até antes do Castelo 10, é só farm. Não tem jeito. Mas a partir do Castelo 10, você já tem que começar a pensar nisso aí. Pois, acho que a partir do Castelo 10, você consegue tirar o tropa nível 2, né? Se eu não me engano. Opa, deixou o pack. Já terminei. Eu vou agora. Porque, mas tem alguma construção aqui pra ser feito? Depois eu faço um pouco aqui no Castelo. Nossa, duas horas. Então, deixa o primeiro pegar aqui os up do pessoal. Aí eu vou dar uma acelerada. Quero upar logo esse negócio. Vamos ver. Nossa, eu não tenho. Vou pegar de uma, duas. Aí, um desse aqui. De 15 minutos. Um desse aqui. E um desse aqui. Um desse. Aí. Só mais 30 segundos e já vamos usar o pau-castelo. Deixa eu te proteger aqui as tropas. Não, não dá. Se dá pra trocar esse herói, tá? O que você faz? É só você usar esse aqui. O que você faz pra trocar esse aqui? Talvez você pode trocar por qualquer herói que você quer. Mas pra começo é bom você usar o... Esse aqui é o Off Keeper. Que é o Homem da Palavra. Aí, level up! Que é o Homem da Palavra. Que é o Homem da Palavra. Que é o Homem da Palavra. Oh. 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 Vamos ter mais recursos. Não, eu não vou... Não vou gastar dinheiro. Nove e meio de ouro. E aí já poupou o comandante Tá, já evoluímos O que mais que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou melhorar é o vault Que é o nosso cofre Então ele vai proteger Ó, 360 mil Agora ele vai proteger mais 50 Então já pula pra 420 Alguma coisa assim, né? 420 mil 420 mil, alguma coisa assim Nossa, e pesquisa Ah, pesquisa Vou melhorar o de um minuto Ah, vou gastar mesa Pronto, já evoluímos aqui, pesquisa Deixa eu pegar aqui de monstro Aê Uma hora, caracas Vou dar uma agilizada Ganhei mais coisas aqui, né? Alguns itens Deixa eu evoluir aqui o herói Agora nós temos 3 pontos também Os 3 pontos eu vou colocar Pra onde que eu coloco Vou colocar mais um desse aqui Pra destravar Ué, não destravou Ah, precisa de 5 pra destravar Tem que chegar nesse aqui também Tem que chegar até aqui embaixo Que é construction speed Eu vou focando nesses dois Mas até lá eu tenho que Colocar algumas pontuações Pra poder ir evoluindo Então eu já gastei aqui Todos os meus pontos Olha o que mais Essa já deu Algumas horinhas Eu vou acelerar esse aqui Feito em 9 minutos Dá pra colocar o de 15 minutos 1 de 3 E 1 de 1 minuto Aê Aê, agora protege 412 mil, tá? A próxima construção Vou focar na academia Uma hora Nossa, já tô no castelo 7 Ó, acho que Se eu ficasse o dia inteiro jogando Eu conseguiria chegar no castelo 10 aqui Fácil, fácil Mas como eu tô jogando Ponta principal também Eu não vou ficar fazendo isso Eu só tô fazendo isso Mas pra mostrar pra vocês A evolução, né? Do Do jogo Eu vou fazer isso De 3 minutos E o de 1 minuto Aí só mais 4 segundos Ele vai evoluir Aê Aê O que mais? Eu vou focar em mina Pra destravar o workshop Eu coloquei aqui Tá O que mais? Que eu ia fazer mais Vou dar uma finalizada aqui na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo Deixe seu like, comente Compartilhe E se inscreva no canal Valeu!